Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, certo? Professor de Ciências. E na aula de hoje, nós vamos responder as questões das páginas 176 a 181, certo? Referentes ao capítulo 7 do livro de vocês. A primeira questão diz o seguinte. Existe variabilidade genética em indivíduos que se reproduzem assexuadamente? Explique. Então, a resposta é sim, existe. Só que essa variabilidade genética, ela não está relacionada com a reprodução, e sim com a mutação que podem existir nesses indivíduos, certo? Quando a gente fala em reprodução assexuada, a gente deixa implícito que está sendo produzido os clones, e os clones não possuem uma grande variabilidade genética. Por quê? E não vai ter uma distribuição dos genes das espécies entre si, certo? Mas, entretanto, todavia, podem ocorrer mutações em alguns indivíduos, e essas mutações podem gerar, em algum grau, características que beneficiem essa espécie e fazem com que ela sobreviva mais, certo? Essas características só podem surgir a partir de mutações aleatórias, certo? Segunda questão. Então, caso o agricultor prefira uma lavoura com várias copas genéticas idênticas da mesma espécie de planta, como ele deve proceder? Ele deverá pegar as mutas de plantas, já que são cópias genéticas. Esse tipo de reprodução assexuada se chama propagação vegetativa, certo? Bom, e aqui um texto imenso, para a gente ler, diz o segundo. A reprodução assexuada das plantas é muito utilizada na fruticultura, um processo bastante conhecido. Consiste na associação de duas partes de diferentes plantas. Uma com o sistema radicular, que garante a nutrição mineral, e outra com as características que se pretende reproduzir. A qual frutificará e será responsável pela fotossíntese. Que nome recebe a técnica em que se coloca um fragmento de uma planta sobre outra, para que elas se unam e passem a crescer juntas? O nome é simples aqui, a gente estudou isso já. Enxertia, certo? Quarta questão. Qual a diferença entre enxertia e alporquia? Como eu já tinha falado, enxertia é quando se ocorre uma implantação da parte de uma planta. e um vegetal em outro, para que assim ocorra o seu desenvolvimento. Essa técnica pode ser feita com vegetais da mesma espécie ou não. Então aqui eu tenho uma enxertia, né? Já na alporquia, você retira apenas a casca de uma parte do galho, e no lugar onde você tira essa casca, você vai colocar uma mistura de serragem e esternos, cobrindo com plástico. E aí você vai ter a formação de raízes, certo? Então você vai tirar essa raiz e vai plantar, certo? E aí eu vou criar alporquia. Enxertia é literalmente você colocar, né? Uma planta dentro de outra. Já o alporquia, você vai estimular a produção de raízes, certo? Dentro de uma árvore. Quinta questão. Quais as vantagens, as desvantagens, para uma espécie que se desenvolve de maneira assexuada? Olha, a principal desvantagem que acontece é a herança genética não ser diferente. Certo? Por quê? Um indivíduo vai ser clone do outro. Então eu não vou ter variabilidade genética, eu não vou ter indivíduos diferentes uns dos outros. Eu não vou ter resistência a nada. Porque todos os indivíduos, eles são iguais. Certo? Eles só vão poder mudar se sofrerem mutação. Por isso aí, em indivíduos que se reproduzem de forma assexuada, eu vou ter uma dificuldade em adaptações em novos locais. Certo? Sexta questão. Quais as vantagens, para uma espécie, que se desenvolve de maneira assexuada? Uma importante vantagem é essa espécie permanecer com suas características inalteradas, certo? Ao longo do tempo. Então, quem se reproduz de maneira assexuada fica com as características inalteradas ao longo do tempo. Certo? E outra vantagem é que esses indivíduos, eles se reproduzem muito rápido. Ou seja, a quantidade de indivíduos gerados sempre vai ser muito grande. Sétima questão. Como acontece a reprodução das abelhas com paternogênese? Não há fecundação, na maioria das vezes, que acontece paternogênese. Porque o óvulo da abelha, ele se multiplica sozinho. Só que se não tiver fecundação, sempre vai gerar organismos machos. Quando ocorre a fecundação, gera organismos fêmeas. Certo? Recapitulando. Sem fecundação, produz um macho. Com fecundação, produz um fêmea. As fêmeas, elas podem ser divididas em princesas, futuras rainhas, ou operárias. Certo? As operárias, elas vão consumir o mel normal. Já as princesas, que vão ser rainhas, elas vão consumir a geleia real. Que é o mel de maior qualidade. Certo? Só lendo agora para vocês, que não é a fecundação, né? No ambião, ele irá se desenvolver a partir de um óvulo. Nas abelhas, as fêmeas vão produzir óvulos, e estes poderão ser ou não fecundados pelos machos. Se forem fecundados, serão originados fêmeas. E se não forem fecundados, serão originados machos. Certo? Oitava questão. Alguns seres vivos se reproduzem de forma bastante eficiente quando falamos de multiplicação da espécie. Porém, estes processos de reprodução trazem algumas desvantagens em relação à troca ou união do material genético. Descreva os principais processos de reprodução assexuada. Certo? Então, eu vou ter aqui os principais, ó. Divisão binária. Fragmentação. Brotamento. Esparulação. Certo? Paternogênese. Divisão múltipla. Ou esquizodomia. Então, tem aí um, dois, três, quatro, cinco, seis principais formas de reprodução assexuada. Vou explicar cada uma delas. Vou explicar cada uma delas. Divisão binária é quando você tem um indivíduo e ele se divide em dois. Certo? Dando cópias exatamente iguais. Brotamento é quando eu tenho um indivíduo completo e gera um broto, um novo indivíduo. Já a fragmentação é quando eu tenho um indivíduo completo que vai se fragmentar em várias partes. Certo? Esparulação. Ocorre na emissão de esporos para o ambiente. Esporos esses que são como gametas. Certo? Paternogênese. A gente acabou de falar, no caso das abelhas, né? Quando o embrião se desenvolve a partir de um óvulo sem fecundação. E na divisão múltipla ou esquizodomia, uma célula se divide em vários pedaços. Certo? Ainda tem aqui multiplicação vegetativa. Que ocorre nas plantas, onde são geradas novas plantas a partir de galhos. Certo? Nona questão. Dê uma vantagem e uma desvantagem da reprodução assexuada em relação a assexuada e justifique. Bom, em relação a reprodução assexuada, nós podemos destacar a produção de muitos indivíduos idênticos, geneticamente, em pouco tempo. Isso é importante quando o ambiente é estável e favorável. Porém, caso ocorra uma alteração ambiental, o surgimento de um patógeno, algo que faça mal àqueles organismos, todos eles serão eliminados. Porque ninguém é resistente, já que todos são iguais. Certo? E em relação a reprodução assexuada, nós vamos ter as diferenças genéticas e a capacidade de seleção de indivíduos em ambientes estáveis e desfavoráveis. Só que, uma desvantagem é que a reprodução é muito devagar de forma assexuada. Certo? De forma assexuada é rápido, mas sem resistência, sem variabilidade. E quando é sexuada, é lenta, mas gera muita resistência, variabilidade e adaptação aos novos ambientes. Certo? Aí, a primeira questão das próximas páginas. Diz o seguinte. Algumas espécies, como as híbridas, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como gemiparidade. Certo? Isso aqui vocês poderiam fazer por eliminação. Segunda questão. As planárias são pequenos plateamentos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Se cortarmos uma planária ao meio, dividindo-a em duas partes, ela é capaz de dar origem a dois indivíduos. Esse tipo de reprodução assexuada é conhecida como fragmentação. Letra A de amor. Segunda questão. Terceira questão. As células bacterianas, normalmente elas se reproduzem duplicando seu material genético. e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. Que processo é esse? Divisão binária. Letra A de esperança. Quarta questão. Alguns seres vivos, como as abelhas e os burbões, conseguem produzir indivíduos sem que a fêmea receba o espermatozoide. Para fecundar o óvulo. Esse fenômeno é chamado de paternogênese. Que ocorre nas abelhas, isso mesmo. Certo? Quinta questão. Quinta questão. Quinta questão. Apis milífera, né? Que é uma espécie de abelhas. Vou grifar aqui para destacar no texto. É a espécie utilizada pelos apicultores do Vale do Paraíba. Para produzir mel, própolis, geleia real e outros produtos. O mel é a produção do néctar, né? É a junção de vários néctares e várias flores. O própolis. É a partir daquela parte amarelinha das flores, certo? Que é juntada em um ponte. Tudo aquilo. E a geleia real é a parte mais pura do mel das abelhas. E a questão diz o seguinte. Seus óvulos, se fecundados, dão origem a fêmeas, férteis e as estéreas. Então vou ter a geração aqui de fêmeas tanto férteis como fêmeas estéreas. As fêmeas férteis vão se tornar princesas, né? Para serem rainhas. E as fêmeas estéreas aí vão ser operárias. Certo? Sexta questão. É uma questão enorme. Para a gente responder, né? Citaria uma letra de uma música. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Na canção do cantor e compositor Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, a referência à metamorfose é feita sobre as mudanças e transformações que passamos todos os dias em nossa vida. Metamorfose em ciências é um processo que ocorre na reprodução de alguns animais. Como, por exemplo, na borboleta. A borboleta se reproduz de maneira assexuada? Não. Com metamorfose de reprodução binária? Também não. Mantendo-se em um casulo e depois de passando algum tempo transformando-se em borboleta. Essa parte aqui é verdadeira. Mas é a questão como um todo, não. Vamos para a letra F. De maneira assexuada, com desenvolvimento indireto e metamorfose completa, e assim realizar a exporulação? Não. Ó. Letra D. De maneira assexuada, com desenvolvimento indireto e metamorfose incompleta. Passando pelos estágios. Ovo, pulpa e borboleta. Letra C. Por enxerfia não, né? Que vai nas plantas. Essa aqui é ovo que não é. E letra B. De maneira assexuada, com desenvolvimento indireto, metamorfose completa. Passando dos estágios. Ovo, nipa, pulpa e borboleta. Então, essa aqui é toda completa. Sexta questão, resposta, letra B. De biscoito. Sétima questão. Bactérias do gênero Clostridium, como a Clostridium tetanum, são bactérias que, quando se encontram em condições adversas para se reproduzir, formam células especiais que suportam situações de ambientes desfavoráveis. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que se refere a esse tipo de reprodução. A Clostridium tetanum, a Clostridium tetanum, a Clostridium tetanum, suporta alguns ambientes desfavoráveis. Certo? Ela faz paternogênese? Não, quer das abelhas. Ela faz fecundação? Não. Fragmentase? Não. Ela produz esporos em condições desfavoráveis. Certo? Esporulação ocorre apenas em ambientes desfavoráveis e situações precárias de sobrevivência do indivíduo. Certo? Oitava questão. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. Letra A. A reprodução assexuada não envolve gametas. Essa aqui está certa, né? Ele quer incorreto. Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada? Também está certa. Alguns animais podem se reproduzir assexuadamente? Podem. A abelha mesmo faz paternogênese um animal. Certo? A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética? Não. Não aumenta, né? Ela diminui. E letra E. A paternogênese é um exemplo de reprodução assexuada também correto. Certo? Então, oitava questão, letra D de Deus. Nona questão. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução aqui não cria variação genética. É uma desvantagem? Sim. Cria variação genética? Não. Consome energia? Não é esse o cerne da questão, né? Letra D. Os descendentes não são duplicados dos pais? Na verdade, são sim, né? Então, é falso também. Letra E. Os descendentes se reproduzem assexuadamente. Não. Falso também. Única. Desvantagem aqui vai ser a letra a décima e última questão aqui. Existem diversas formas de reprodução encontradas no meio animal que podem ser classificadas em dois grandes grupos. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sobre isso, analise as afirmações que seguem. Primeira afirmação. O brotamento é um processo de reprodução assexuada que tem como fator positivo o fator de necessitar de um gasto energético menor em vez que dispensa acasalamento. Está correto. a partenogênese processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo de plóide é um mecanismo que pode ser encontrado em invertebrados como abelhas e algumas espécies invertebradas como os peixes. O que está errado aqui? Gera organismos aplóides. Certo? E terceira afirmativa a reprodução sexuada processo que requer a união de duas células aplóides é de todos os mecanismos reprodutivos aquele que promove a variabilidade genética entre os indivíduos verdadeiros. Então letra B de Brasil aí a resposta é a décima questão. Então gente a aula de hoje era isso obrigado e até a próxima.